No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre cuidados com a saúde mental. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que no Brasil cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial quando falamos sobre o transtorno. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que em torno de 5,8% da população brasileira, o que representa mais de 11%, sofre com depressão. Como identificar os sintomas quando buscar ajuda? Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a psicanalista Juliane Varasquim. Boa noite Juliane, bem-vinda. Boa noite Caroline, obrigada pelo convite, pessoal de casa, boa noite. É um prazer poder estar aqui. Juliane, quando a gente fala sobre ansiedade, o termo tem várias definições no dicionário. Aflição, angústia, perturbação pelas incertezas da vida, causadas pela vida, sem saber do futuro. No fundo, todos nós temos que lidar com a ansiedade no dia a dia. Mas quando a gente precisa acender o sinal de alerta, quais são os principais sintomas mentais e físicos de um quadro de ansiedade? Realmente, quando a gente vai ler sobre ansiedade, pesquisar, tem várias nomenclaturas. Em relação à psicanálise, que é onde eu posso dizer melhor, a gente fala que existe uma diferença entre ansiedade e angústia. Elas têm alguma relação, mas elas não são propriamente sinônimos. Então, algumas características da ansiedade. A ansiedade tem a ver com uma certa expectativa que o sujeito tem com relação ao futuro. E a ansiedade normalmente tem um objeto que está configurado. Então, uma ansiedade relativa ao trabalho, relativa à relação com os filhos, uma ansiedade diante de apresentações na universidade, de trabalhos na universidade, tem um objeto configurado, que é mais claramente perceptível. Na angústia, a gente não tem esse objeto definido. Então, a angústia está mais para quando a gente sente alguns maus-estares e a gente não sabe muito bem dizer de onde ele vem, o que ele é, como ele se configura. Só lembrando que eu estou falando de uma forma muito superficial. Até porque o nosso tempo é curto. Isso. A angústia é um tema muito caro para a gente. Então, eu estou falando de um modo mais superficial. A angústia, para a prometidita, só voltando um pouquinho na ansiedade. A ansiedade tem realmente algumas vertentes. Uma vertente ideativa que tem mais a ver com questão de pensamento, um pensamento acelerado, pensamentos excessivos, uma certa exaustão mental, e uma vertente corpórea, que são sintomas físicos. Então, por exemplo, taquicardia, dor de cabeça, uma dor no peito, podem ter alguns sintomas gastrointestinais. Então, esse quadro de ansiedade, eu estou falando de algo mais patológico. A angústia, por si só, ela não é patológica. Inclusive, se a gente soubesse, se a gente utilizasse ela com mais cuidado, ela é um instrumento bem valioso para que a gente aprofunde o autoconhecimento. A angústia, propriamente dito, ela tem a ver com quando a gente se encontra com questões mais existenciais, mais profundas. A gente vai dizer, em psicanálise, quando a gente se depara com impossíveis. O que são impossíveis? A impossibilidade de ser feliz plenamente, a impossibilidade de resolver tudo. Acontece que esses impossíveis, as pessoas não querem se deter muito neles, elas querem mais esquecer. Esquecer que nem tudo dá certo, esquecer que não posso ser feliz plenamente. Então, há um certo desvio da angústia. E, quando a gente se desvia na angústia, a gente constrói, pode construir algumas defesas contra a angústia. A ansiedade é uma defesa contra a angústia. Então, ao invés de eu me ocupar com essa angústia, pensar sobre ela, colocar alguma palavra sobre ela, eu me desvio pela angústia. Eu começo a me preocupar muito com o outro. Eu fico excessivamente organizando uma viagem que eu tenho. É como se fosse uma defesa. A ansiedade é como se fosse uma defesa contra a angústia. Então, a angústia aqui tem a ver com eu entrar mais em contato com o real. Agora, quando a gente fala um pouquinho aí da ansiedade, mas e sobre a depressão? Como diferenciar aquele sentimento de tristeza da doença depressão? Carol, é muito comum. No consultório a gente vê muito isso. Não só no consultório, mas no dia a dia, as pessoas confundindo o que é tristeza e o que é depressão. Porque eu vejo que há uma tentativa das pessoas tentarem se livrar da tristeza. E eu sempre digo que a tristeza, quando é ouvida e cuidada, é um instrumento valiosíssimo. Ela pode ser muito potente. Então, a tristeza a gente tem, é normal, é comum. A gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem ganhos, perdas na vida. É inevitável que a gente tenha tristeza. Só que a depressão é diferente. A depressão já tem a ver com uma certa despotencialização do eu. Então, alguém que, em uma certa medida, se sente que não produz muito, se compara muito com o outro, se sente fracassado na vida. E tem uma coisa que eu selecionei, talvez para falar, que me chama muita atenção e que é muito comum, que na depressão há uma certa confusão entre a impossibilidade e a impotência. Então, por exemplo, é impossível para a gente dar conta de tudo, resolver tudo. Tem até uma famigerada imagem social que se vende. Uma cobrança. Uma cobrança de que é possível a gente dar conta de tudo, vamos lá. É como se o depressivo comprasse isso, que isso é possível. Então, como é que ele entende isso? Que nem tudo é possível, de que a gente tem dificuldades, que nem tudo se resolve. Ele entende da seguinte forma. Eu não resolvo. Não é que todo mundo tem essa impossibilidade. Eu não resolvo. Então, ele se sente impotente e vê o outro potente. Vê o outro onipotente, melhor dizendo. Então, os outros conseguem, os outros se dão conta, os outros são felizes plenamente. Eu não sou. Há uma certa confusão. Então, a gente trabalha com o... E por isso que eu acho importante mencionar que, além de a gente falar que a depressão é uma patologia psíquica, ela também é um quadro social, cada vez mais, porque o social, de algum modo, incita a construção. Gera essa autocobrança. Gera esses quadros também depressivos. Quando a gente fala de ajuda profissional, é uma das formas de enfrentar tanto a ansiedade como a depressão. Juliane, ainda existem tabus e preconceitos referentes à procura por ajuda psicológica? Eu acho que sim, mas eu observo que esses tabus, em uma certa medida, têm diminuído. Que bom. Então, é inevitável que a gente pense nessa questão de que há, no senso comum, uma ideia de que procurar profissionais de saúde, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, é para louco. Eu acho que é legal a gente desmembrar um pouquinho o sentido dos termos, porque tem uma construção social no que é loucura. Se a gente investigar um pouquinho a historicidade da loucura, eram tidos como loucos as pessoas que não estavam adaptadas socialmente. Então, as prostitutas, os mendigos foram sendo chamados de loucos. É necessário a gente lembrar disso, porque a adaptação social não é sinônimo de bem-estar, necessariamente. Não é sinônimo de normalidade. Então, e também acho que tem outra questão. Quem não tem as suas questões para serem faladas, sejam como quiserem chamar isso, loucura ou não loucura. Todos temos questões para serem resolvidas. Todos temos questões. É verdade. E a gente está aqui com o quadro falando sobre isso justamente para desmistificar e mostrar a importância da ajuda profissional em casos de ansiedade e também em casos de depressão. Quando a gente fala da ajuda da família, de amigos, nesses casos, é fundamental o apoio, né? Às vezes você está conversando com alguém que você conhece do seu dia a dia, você percebe que essa pessoa não está bem, um familiar não está bem. Para quem está em casa, vivendo essa situação, é importante que essa pessoa tenha diálogo com quem precisa de ajuda, incentive a procura por uma ajuda profissional. Isso é fundamental também, né, Juliane? Sim, eu acho que ter uma rede de apoio no entorno dessa pessoa é fundamental. Só que tem uma coisa que eu acho importante a gente não perder de vista, que qual será a rede de apoio é muito particular, né? Porque cada caso é um caso. Então, tem gente que prefere procurar essa rede de apoio na família, tem gente que não, tem gente que se sente mais confortável com os amigos. Eu acho importante respeitar isso, né? Mas, sem dúvida, é importante poder ter a contribuição, poder ter um acolhimento das pessoas desse entorno, desse sujeito. E é claro que aí entram também os profissionais, né? Porque se a pessoa não se sente à vontade para falar com amigos, para falar com familiares, ajuda profissional, ela vem justamente para abraçar e compreender essas necessidades do ser humano, né? Sim. Tá certo, nós falamos hoje sobre cuidados com a saúde mental, falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão, e isso de uma visão da psicanálise. Quem conversou comigo hoje foi a psicanalista Juliane Varasquim. Juliane, muito obrigada, o nosso tempo é curtinho, né? Mas foi muito bom conversar contigo, falar um pouquinho dessa visão diferenciada, tanto sobre a depressão quanto a ansiedade. Obrigada mais uma vez. O que queira Deus, obrigada. Tchau. 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 Tchau.